Wayne, temos que ter uma conversa sobre Vanderhoof. Ele é o patrocinador e você assinou um contrato garantindo a ele concessões. Uma delas, participar do programa. É, eu vejo as coisas de um modo meio diferente. Com o contrato ou não, eu não vou me abaixar para nenhum patrocinador. Lamento que pense assim, mas essa é a natureza desse lance. É, talvez eu esteja errado sobre isso, mas para mim esse lance não inclui me vender. Gacho, sabe do que eu estou falando, não é? É, sobre as pessoas só fazerem as coisas porque são pagas. Isso é muito triste, não é? Eu não aguento mais falar sobre isso, está me dando dor de cabeça. Aqui, toma duas dessas. Ah, pílulas. Pequenas, amarelas, diferentes. Olha, você pode ficar aqui nas grandes redes e andar na linha ou pode voltar para o clube campestre. A escolha é sua. É, esta é a escolha da nova geração. E eu só quero um refrigerante. Ah, pizza, que fome. Ah, calma aí, espera a sua vez, filha. Vovó, quando estiver pronta, dá para botar na minha boca? Não, vai, eu te esperti. Agora, hidratador. Que ótimo, canal de atrocidade. Hidratador. Tchau, 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 tchau.